Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um Notícias da Manhã, seu giro de notícias e resumos das notícias aqui na sua Folha Democrata, hoje é dia 14 de março de 2023, obrigado aí a todo mundo que está nos acompanhando, Luiz Guiglione, que sempre está aqui no canal, bom dia, conhecendo o Bozo, ele só vai fazer isso porque seus advogados imploraram para que ele não cometer esse gafe forte na esfera judicial a ponto de se prejudicar ainda mais, mas não me convence não. Vamos falar também sobre a morte do golpista Eliseu Padilha, sobre vários outros assuntos, o Luiz também manda aqui, aliás, Pedrão, seria interessante comentar a matéria do Globo sobre as mudanças do TSE que poderiam livrar Bozo da cassação do mandato em 26, pois fiquei preocupado e não sei se é necessário. Vamos falar sobre isso sim, embora eu ache que ele vai ser cassado sim, meus queridos, eu acho que não tem muita escapatória, a conjuntura política está muito desfavorável para o Bolsonaro, eu acho que também tem muito uma propaganda de direita aí que nada vai mudar, mas vai mudar sim e a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos ver o que o nosso amigo Bem-vindo Siqueira fala aqui um pouquinho a respeito do Lula, vamos lá. Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional e contra o fascismo, alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, há um ditado popular, há vários ditados populares que se adequam bem a este momento nacional em que Bolsonaro é pego com a mão na botija tentando contrabandear pedras preciosas, fuzis, relógios de ouro para o Brasil. A Araruta tem seu dia de mingau, um dia é da caça, outro é do caçador. Mas o que eu acho que mais se adequa a essa situação do Bolsonaro é aquela que diz quem cospe para cima lhe cai na cabeça. É a situação que estão vivendo hoje os fascistas bolsonaristas. Tanto cuspiram para cima que agora lhes cai na cabeça o cuspe, a baba nojenta e odiosa que semearam durante anos. Durante anos, durante todo o governo fascista e intolerante de Bolsonaro, a classe média raivosa e o lumpezinato, os trabalhadores informais, ressentidos por falta de mercado, que se juntaram ao bolsonarismo, vomitavam nas redes sociais a palavra Lula ladrão, Lula ladrão, Lula ladrão, ou então para cima da gente, e a lei Rouanet, acabou a mamata, acabou a lei Rouanet. O PT é o partido da boquinha. Tudo isso se revelou cuspe, jogado para cima, que lhes cai na cabeça no momento. Por exemplo, sobre a lei Rouanet, já não se fala mais nas redes sociais. Por quê? Porque uma das próceres do bolsonarismo, a senhora Regina Duarte, até hoje não prestou contas e está respondendo em inquérito do que foi feito com o dinheiro que ela captou pela lei Rouanet. não fez a prestação de contas até o dia de hoje. Então, quando dizia a lei Rouanet, dizia a Regina Duarte, esse é o cuspe que lhes cai na cabeça. Sobre o PT ser o partido da boquinha, você tem aí Arthur Lira e o Centrão comandando todas as verbas escusas, ilícitas, todas as verbas contra o povo brasileiro, mamando diretamente nas tetas do governo, em troca de governabilidade, desde o governo Bolsonaro e agora continuando com o governo Lula, com a maior descaração, podemos dizer assim. E o PT que era o partido da boquinha, e a esquerda é que queria boquinhas. Está aí na nossa cara, está a lhes cair na cabeça mais este cuspe. E aquele que dizia, Lula ladrão, Lula ladrão, acabou. Porque quando dizem agora nas redes sociais, Lula ladrão, diz, e as joias, e os diamantes, e o relógio de ouro, e as 152 viagens à Arábia Saudita e ao Catar, promovida por esta familícia e por Bolsonaro à frente, quantas coisas entraram de volta neste país por contrabando? Um ex-presidente ser acusado de contrabandista, de traficante de joias, ser suspeito disto. Junto com sua mulher, a Maria Chuteira do Legislativo, a Maria Chuteira dos bastidores do Planalto, não é fácil, não. Chame agora de Lula ladrão, quando está escancarado, a tal ponto, a tal ponto, que o genocida não pode retornar ao Brasil. Fica fazendo turismo em Orlando, que, aliás, foi registrado pelo próprio pastor Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Vale lembrar que o Republicanos é um antigo partido republicano brasileiro que tem origem na Igreja Universal. E o Marcos Pereira é o seu principal teórico e teólogo do partido. Marcos Pereira acaba de declarar que Bolsonaro não é chefe de oposição, coisa nenhuma. Chefe de oposição tem que estar no país, não pode ser um turista nos Estados Unidos e dizer que é chefe de oposição. Quer dizer, o próprio gado, ou melhor, os próprios porcos estão abandonando o chiqueirinho. Até porque Bolsonaro já não tem mais a caneta na mão. E foi pego de forma suspeita tentando apropriar-se de presentes que pertencem ao patrimônio nacional. Isso de forma sutil, dedicada, delicada, educada. Tentando apropriar-se de riquezas que pertencem ao patrimônio nacional. Ou seja, tentando mais uma vez roubar o Brasil. Roubaram o povo brasileiro. Locupletando-se como ladrão barato. Descobriu lá na Arábia Saudita uma fonte de renda em troca de refinarias, de várias benesses. E aí é o paraíso. Até o Dudu Bananinha se vestiu de sheik. Ridículo. Ridículo. Digo agora, Lula ladrão, quem cospe pra cima lhe cai na cabeça, é o que está acontecendo agora. com os bolsonaristas. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Está aí. E vai sendo revelado cada vez mais e mais falcatruas e corrupções dessa família. Desde os 105 imóveis comprados com dinheiro vivo. Dos 89 mil do Queiroz dado a micheque, que é a micheque, na verdade, que até hoje não foram esclarecidos. Vamos somando tudo isso e vamos ver quem é o ladrão realmente da república. Muito cuidado, fascistas bolsonaristas, porque já está a lhes cair na cabeça a baba gosmenta do ódio vituperado contra nós durante anos. Está ali cair de volta. Não esqueçam do grande ditado popular. Quando você aponta um dedo, você tem quatro apontando contra si. e é o que está lhes acontecendo. E Regina Duarte? E os diamantes? E o centrão? Hein? Ah! E limpem a baba que cai na cabeça. Mas nós continuamos na luta. Continuamos na luta pelo apoio ao governo democrático, pela governabilidade, por apoio à Lula, por apoio à conquista da democracia e contra o fascismo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço! Esse é o nosso amigo bem-vindo. Siqueira, seguindo aqui conosco nessa live necessária que falou a respeito do Lula e também dos bolsonaristas em apuros. A notícia que o Luiz Guiglione falou agora há pouco do TSE, essa daqui do Jornal Globo, vamos ver um pouquinho que é da estratégia também da própria família Bolsonaro para a gente entender. Não esquecendo, gente, mandem superchats, virem membros aqui do canal. Ontem já dei dois livros de presente para os nossos assinantes. Quero que mais pessoas assinem. Vocês podem ver a membros do canal logo aqui embaixo e tem dois livros que vocês têm direito, dependendo da categoria que vocês assinarem. Mas a notícia que o Luiz se referiu é essa daqui. De olho em trocas no TSE, a defesa de Bolsonaro tenta empurrar o julgamento que pode torná-lo inelegível. Advogados do ex-presidente avaliam que mudanças na composição da corte podem gerar cenário mais favorável depois do segundo semestre para análise de ação sobre o ataque às urnas eletrônicas. Reportagem aí da Mariana Muniz lá no Jornal Globo. A defesa de Jair Bolsonaro trabalha para empurrar para o segundo semestre o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral TSE na ação que apura os ataques às urnas eletrônicas feitos por ele durante uma reunião com embaixadores no Palácio do Alvorada. O processo com maior potencial para torná-lo inelegível. Ao longo dos próximos meses haverá mudanças na composição da corte que podem beneficiar o ex-presidente. Proposta do PDT em agosto do ano passado a ação de investigação eleitoral é considerada a mais avançada entre as 16 que tramitam na corte contra Bolsonaro. Nesse caso Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indivíduo dos meios de comunicação. Desde o ano passado com frequência o TSE tem aplicado derrotas a Bolsonaro por 4 votos a 3. Como o placar tem sido apertado as alterações podem ser determinantes para a Maré virar em favor do ex-presidente. A primeira troca já ocorrerá no mês que vem o ministro Ricardo Lewandowski um dos magistrados mais ligados ao presidente Lula se aposentará compulsoriamente ao completar 75 anos. Ele dará lugar a Nunes Marques o primeiro nome indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal o STF. Em maio estão previstas as chegadas e partidas que também podem beneficiar o ex-presidente. Terminarão os mandatos de Sérgio Banhos e de Carlos Horbach integrantes do TSE da Cota de Juristas. Horbach tido como juiz neutro pode ter o mandato renovado. Banhos cujo mandato já foi renovado deixará a corte e abrirá espaço para uma nomeação a ser feita por Lula. A questão é essa daqui Luiz a nomeação é do Lula então eu estou achando muito pouco provável que o Bolsonaro se livre de uma possível cassação no TSE. eu acho muito pouco provável. Pela tradição porém a vaga deverá ser efetivada Maria Cláudia Bucchianeri deverá ser efetivada para Maria Cláudia Bucchianeri no momento ela atua como substituta ao longo da disputa eleitoral de 2022 quando atuou ela deu ela deu decisões que desagradaram tanto Lula quanto Bolsonaro. As ações de investigação eleitoral são conduzidas pelo corregidor-geral posto mais estratégico do tribunal hoje ele é ocupado pelo membro do Superior Tribunal de Justiça o STJ Benedito Gonçalves que tem tomado decisões contrárias aos interesses de Bolsonaro ele só sairá do TSE em novembro quando vai expirar o seu mandato no lugar dele entrará Raul Araújo outro integrante do STJ foi Araújo quem durante a campanha de 2022 atendeu o pedido do PL e determinou a remoção de vídeos em que Lula chamava Bolsonaro de genocida decisão revertida em plenário Gonçalves tem a atuação distinta do colega na mais recente decisão que desagradou Bolsonaro ele determinou a inclusão no processo que pode tornar o presidente inelegível o documento que ficou conhecido como a minuta do golpe apreendido pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres trata-se de um esboço de um decreto presidencial que determinaria uma intervenção no TSE para rever o resultado da eleição do ano passado na semana passada representantes do ex-presidente apresentaram um recurso no STF para que o STF decida sobre a ilegalidade da decisão de se incluir o documento como prova da ação dos embaixadores nos bastidores do tribunal porém o pedido foi visto como uma estratégia protelatória da defesa com o objetivo de estender a fase processual antes que o caso seja pautado paralelamente na quinta-feira o corredor determinou a renovação do depoimento de testemunhas sobre a ação de embaixadores tendo em vista a inclusão da minuta encontrada com Torres cujo depoimento foi solicitado com isso uma série de novos prazos foram abertos inclusive para a defesa do antigo presidente que poderá solicitar novas realizações de provas na avaliação de interlocutores do TSE essa medida deve estender o prazo para que o caso seja levado a plenário outras ações contra o Bolsonaro no TSE por fake news investigação por suposta rede de perfis destinados a difundir informações falsas nas redes sociais relatório apresentado pelo PT sustenta que havia ação coordenada com o envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro e de perfis de apoiadores da família do ex-presidente Bolsonaro medidas em ano eleitoral ação movida pelo PT questiona medidas tomadas pela gestão Bolsonaro em ano eleitoral apontadas como abuso de poder político e econômico são citadas entre outras três envolvendo auxílio Brasil permissão de empréstimo consignado e antecipação do pagamento e aumento dos beneficiados o 7 de setembro duas investigações apuram se houve abuso de poder político e econômico além de uso indevido dos meios de comunicação durante os eventos em Brasília e no Rio de Janeiro para celebrar o bicenternário da independência do Brasil Bolsonaro é acusado de transformar o evento em comício eleitoral pois é gente isso também tem essas notícias aí que podem desanimar um pouco sem dúvida nenhuma no dia que completa aniversário da morte de Marielle Franco é importante falar essa efeméride efeméride para quem não sabe no jornalismo são aquelas notícias que é uma data especial e uma data marcante e justamente tem isso o assassinato de Marielle Franco que foi muito marcante no ano eleitoral do Bolsonaro completa cinco anos Luiz Guiglioni mas aí Pedrão devemos nos preocupar ou não o próprio canal desmascarando disse que isso é um banho de água fria e seus comentários me parecem bem convincentes mas seus comentários eu confio também acho que vou esperar um vídeo do Carlito sobre por ser da área do direito acho que ele conhece as leis e talvez nem seja essa preocupação toda não sei eu acho que desmascarando tem um sensacionalismo também né Luiz sai essa notícia e assim eu não vejo eu vejo na verdade assim existe uma possibilidade do Bolsonaro tentar evitar a ineligibilidade ele está tentando uma manobra política existe juízo existe uma possibilidade não estou falando que não é mas aí cravar que ele não vai ficar inelegível é tudo que os Bolsonaros querem que você pense então é essa questão que eu acho que fica um pouco em aberto eu acho que aí você tem uma um debate que é mais complicado mas você precisa ser tecnicamente honesto em colocar a gente não sabe gente vocês sabiam que ia estourar esse escândalo das joias eu não sabia estourou dominou o noticiário e é um fator que inclusive pode enrascar ainda mais o Bolsonaro porque é crime comum inclusive não adianta ele devolver o segundo estojo de joias ele continua num escândalo envolvendo a Receita Federal eu não sei eu acho que cada vez mais a situação dele está piorando entendeu eu não quero também ser que nem certos streamers eu me chateei muito com esse streamer e eu vou externar isso porque eu tenho solidariedade ao meu amigo Carlito o Luiz Matos que está todo iludido com a esquerda marxista que é uma esquerda importante interessante tem o Jones Manuel tem muita gente importante lá mas ele me solta que a esquerda radical está vencendo nas redes sociais sendo que o Carlito gravou um vídeo justamente sobre a dificuldade dos canais e não é nem os canais de esquerda eu amplio o que o Carlito falou em vídeo são os canais de notícias que estão com audiências menores as pessoas não estão mais lendo notícia não estão mais se interessando pelo conteúdo de política e aí vai lá o cara falar porque o Ian Neves e o João Carvalho tem meia dúzia de views que eles estão vencendo nas redes não estão gente estão no máximo mais organizados eu tenho um pouco de bode desse obal me parece muito a festa que o Mano Brown denunciou na eleição de 2018 quando o Haddad era o candidato me parece muito isso me chateou eu parei de assistir os vídeos do Luiz de broxô aquilo lá sabe esquerda atacando esquerda com os argumentos tirados de não sei o que parece bem linguagem de marqueteiro mesmo parece bem esse tipo de coisa mas vamos seguindo aqui com a leitura das notícias a notícia mais importante de hoje é justamente a das joias vamos falar então um pouquinho sobre a possibilidade do Bolsonaro devolver o segundo estojo de joias que ele incorporou ao seu patrimônio privado esse é um escândalo que está é é a gente poder seguir aqui deixa eu ver aqui só uma coisa antes de a gente seguir é é pra gente poder seguir aqui todo mundo ficar muito bem informado defesa diz que Bolsonaro nunca quis ter as joias para si dadas por sauditas ex-presidente pede que TCU fique com os itens até a decisão final informação aqui da Júlia do Ailibe no G1 ex-presidente ficou com relógio caneta e outros itens de luxo da marca shopper dados de presente a comitiva brasileira durante viagem à Arábia saudita vamos seguindo aqui pra todo mundo ficar por dentro de todas as informações Karen Kitsugi exatamente a Globo grupo Globo a imprensa corporativa estão do lado do capital e nos manipulam através do medo gente o nosso avanço com a eleição do Lula é surreal nossa chance foco nisso deixa eu ver aqui pra gente todo mundo ficar por dentro de todas as informações ex-presidente ficou com relógio caneta e outros itens de luxo dessa marca dados dados de presente a comitiva brasileira que durante viagem à Arábia Saudita a defesa de Jair Bolsonaro acionou o Tribunal de Contas da União nesta segunda-feira dia 13 de março para solicitar que o órgão seja depositário do conjunto de joias de luxo sauditas que ficaram com o ex-presidente da república como a Globo adiantou a Polícia Federal foi avisada na tarde dessa segunda-feira sobre o pedido que defensores do ex-presidente apresentaram ao TCU o objetivo é que peças fiquem sobre a guarda do tribunal até que o destino final seja o acervo privado ou o patrimônio da União seja definido a defesa do ex-presidente protocolou no TCU a intenção de devolver as joias na noite dessa segunda considerando ainda conforme ventilado nos veículos de imprensa que teria havido despacho de vossa excelência impondo ao peticionário o ônus de fiel depositário dos bens objeto da presente representação até a ulterior decisão desta corte vem formalmente requerer que os referidos bens sejam desde logo depositados nesse tribunal de contas aliás gente deixa eu botar aqui a nossa manchete não esquecendo mandem superchats mandem contribuições para que a gente possa aprofundar as informações que a gente lê aqui nas notícias essa é a informação da Júlia do Ailibe no G1 Bolsonaro pede que TCU fique com joias até a decisão final nele permanecendo até a conclusão do presente feito determinando-se para tanto a designação de data e local para sua apresentação tá meio quente gente deixa eu ligar meu ventilador aqui só pra gente seguir com a leitura da notícia a designação de data e local para sua apresentação na petição apresentada ao TCU os defensores de Bolsonaro afirmam que o ex-presidente em momento algum pretendeu-lo completar-se para ter ou ter para si bens que pudessem de qualquer forma serem havidos como públicos e que o pedido do tribunal fique com a posse temporária de joias é demonstração de boa-fé é demonstração de boa-fé mas o Bolsonaro foi fazer expedição foi fazer expedição pra tirar a joia da Shopard da aduana da Receita Federal não tem boa-fé nenhuma a defesa do Bolsonaro está desesperada com o alcance desse escândalo são 400 mil dólares em joias no caso desse conjunto aqui de relógio e 16 milhões naquele colar que é feio pra caramba é muito feio inclusive não combina com a Michelle Bolsonaro tem alguma coisa muito mal explicada nessa história os itens um relógio abotoaduras um anel uma caneta e uma mosbarra uma espécie de rosário estimados em quase 500 mil reais fazem parte de um conjunto de presentes dados por autoridades sauditas a uma comitiva brasileira em 2021 e que não foram apreendidas diferentemente do que aconteceu com as joias femininas avaliadas em 16,5 milhões aliás corrigindo o Ricardo não é 400 mil dólares é 500 mil reais esse conjunto da shopper Bolsonaro admitiu na semana passada ter ficado com esse segundo presente e alegou ter feito tudo dentro da lei mas a decisão do ex-presidente na contramão da decisão do TCU que não autoriza mandatários a levarem esse tipo de objeto para seu acervo pessoal quando deixam o cargo a corte de conta já impediu Bolsonaro de se desfazer ou utilizar os itens e o Ministério Público que atua junto ao órgão pediu que fosse obrigada a devolvê-las troca de advogado o advogado paulista Paulo Amador Paulo Amador é maravilhoso esse nome né Paulo Amador Cunha Bueno vai assumir a defesa de Bolsonaro nesse caso o Amador vai assumir a defesa ele passa a atuar no processo a partir dessa segunda-feira dia 13 de março quem estava respondendo pelo caso até então era o queridíssimo Frederic Vasseff que atua nas questões jurídicas da família Bolsonaro a defesa do Vasseff pelo visto não convenceu ninguém já que o Vasseff é um bolsonarista completamente histérico um cara que ataca a imprensa inclusive atacou a jornalista Juliana Dalpiva do UOL e aí é isso que a gente está vendo nesse noticiário obrigado Sandra Araújo que já mandou aqui uma contribuição não esqueçam de virar membros não esqueçam de dar membros de presente quem vira membro socialista ou progressista na Folha Democrata ganha livros de presente pelo e-mail então a gente precisa muito que vocês contribuam engajem-se e acompanhem aqui todas as nossas lives para vocês ficarem por dentro de tudo vamos então para a próxima notícia gente morreu um dos ministros golpistas importantes do Michel Temer o ex-ministro Eliseu Padilha do MDB vamos ver aqui essa notícia que é bastante importante para vocês ficarem bem informados o ex-ministro Eliseu Padilha morre aos 77 anos filiado ao MDB desde 1966 foi ministro de Estado dos Governos de FHC Dilma Rousseff e Michel Temer o político deste esposa e seis filhos vamos então para essa informação aqui morreu na noite dessa segunda aos 77 anos o ex-ministro Eliseu Padilha informou sua assessoria ele fazia tratamento contra um câncer no estômago no hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre Padilha deixa a esposa a mulher e seis filhos segundo sua assessoria o velório será realizado nesta quarta-feira dia 15 de março entre 10 e 17 horas no Palácio Piratini sede do governo estadual na capital gaúcha depois o corpo será levado para o Ângelos Memorial e Crematório para a cerimônia restrita aos familiares olha lá o Eliseu Padilha ex-ministro filiado ao movimento democrático brasileiro o MDB desde 1966 foi ministro dos governos do PSDB assumiu a pasta de transportes entre 97 e 2001 na gestão FHC do PT secretário de aviação civil da Dilma Rousseff em 2015 na época do golpe e do MDB foi ministro-chefe da Casa Civil entre 2016 e 2019 e ocupou internamente o cargo de ministro do trabalho por cinco dias em 2018 ambos no governo de Michel Temer natural de Canela na Serra do Rio Grande do Sul advogado e empresário Eliseu Padilha começou a carreira política em sua cidade natal no movimento estudantil em 1967 passou a morar em Tramandaí litoral norte do estado onde se elegeu prefeito em 89 obteve o primeiro mandato de deputado federal em 95 a partir de quando começa a ocupar cargos no executivo e na direção do MDB nacional como deputado federal do Rio Grande do Sul cumpriu quatro mandatos entre os anos de 1995 e 2015 Padilha foi ministro do estado quatro vezes em três governos diferentes entre 97 e 2001 foi ministro dos transportes de Fernando Henrique Cardoso durante o governo Dilma foi ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil cargo que ocupou entre janeiro de dezembro de 2015 nomeado logo no primeiro dia do segundo mandato de Dilma Padilha acabou acumulando funções políticas ao longo de 2015 em boa medida para ajudar Temer a aprovar medidas de ajuste fiscal encomendadas pela petista ele pediu demissão no entanto logo depois que o ex o então presidente da Câmara Eduardo Cunha acolheu o pedido de impeachment perto do final de ano Padilha sinalizou que deixaria o governo no momento em que aliados de Temer passaram a demonstrar constrangimento com a pressão do Planalto para que o vice se posicionasse contra o impeachment de Dilma na carta da demissão alegou razões pessoais na entrevista que explicou sua saída disse que o MDB estava dividido sobre impeachment mas negou que seria um articulador da destituição de Dilma já no governo de Michel Temer foi ministro-chefe da Casa Civil entre 2016 e 2019 e ocupou interinamente o cargo de ministro do trabalho por cinco dias entre os dias 5 e 9 de julho de 2018 a Globo não vai contar para vocês mas ele é um grande golpista e era um dos braços do Michel Temer justamente para manter aí todo esse trabalho Rosana Ribeiro bom dia Pedro bom dia Folha Democrata bom dia Rosana obrigado aí a todo mundo que está mandando super chats precisamos ainda de 40 reais aqui para a gente fechar a nossa meta mínima virem membros também do canal que isso é muito importante para a gente poder seguir aqui fazendo a nossa live nós estamos nesse momento com 59 likes vamos bater vamos bater 70 likes gente que é muito importante aqui para a gente fazer o nosso trabalho da nossa melhor maneira morreu aí o ex-ministro Eliseu Padilha para vocês ficarem ele tinha um outro apelido mas eu prefiro não falar aqui porque eu estou tentando evitar processo mas tem alguma coisa a ver com quadrilha mas eu não estou dizendo que é ele então fiquem atentos aí quem dizia isso muito era o Paulo Henrique Amorim tem uma notícia importante aqui sobre a BIM daqui a pouco a gente vai falar também sobre Guilherme Boulos e vamos falar sobre um caso de preconceito perpetuado pelo UOL para a gente entender direitinho o que está rolando gente vamos para essa notícia aqui da BIM de Bolsonaro usou o programa secreto para monitorar localização de pessoas por meio do celular a ferramenta permitia sem qualquer protocolo oficial controlar os passos de até 10 mil proprietários de telefones a cada 12 meses uma ajuda aí do Ricardo Alves mandou Eliseu Padilha mais Moreira Franco igual a Michel Temer foi o governo do golpe mesmo e muito complicado aí o que aconteceu com Eliseu Padilha meus pêsames para a família independente das discordâncias políticas que eu tenho com ele a gente dá essa notícia respeitosamente mas eu acho que a atuação dele foi muito nefasta no impeachment sem crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma Rousseff Ana Larissa Marque obrigado pela ajuda querida a galera está generosa hoje está todo mundo ajudando muito obrigado a todos vocês pelas contribuições pelo empenho de vocês eu sei que é difícil o dinheiro de vocês é suado mas vocês estão aqui ajudando o veículo novo a se firmar justamente para que a gente não fique sempre nas mãos dos mesmos reportagem aqui do Dimitrios Dantas Patricks Camporés e Thiago Bronzato lá no Jornal Globo durante os três primeiros anos do governo Bolsonaro a agência brasileira de inteligência ABIN operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional segundo documentos obtidos pelo Jornal Globo e relatos de servidores a ferramenta permitia sem qualquer protocolo oficial monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses para isso bastava digitar o número de um contato telefônico no programa e acompanhar num mapa a última localização conhecida do dono do aparelho a prática suscitou questionamentos entre os próprios integrantes do órgão pois a agência não possuía autorização legal para acessar dados privados ó mais um crime cometido pelo governo Bolsonaro então gente não é questão de ser poliana é muita coisa amontoada em cima desse governo golpista nefasto que foi o governo Bolsonaro é muito BO envolvido gente é muito problema junto então eu acho muito pouco provável que não aconteça nada com eles não é possível o caso motivou a abertura de investigação interna e para especialistas a vigilância pode ainda violar o direito de privacidade procurada a BIM disse que o sigilo contratual a impede de comentar a ferramenta chamada First Mile ofereceu à agência de inteligência a possibilidade de identificar a localização da área aproximada de aparelhos que usam as redes 2G 3G e 4G desenvolvido pela empresa israelense Cognit a Esverint o programa permitia rastrear o paradeiro de uma pessoa a partir dos dados transferidos para torres de telecomunicações instaladas em diferentes regiões com base no fluxo dessas informações o sistema oferecia a possibilidade de acessar o histórico de deslocamentos e até criar alertas em tempo real de movimentações de um alvo em diferentes endereços a agência comprou o software por 5.7 milhões de reais com dispensa de licitação no fim de 2018 ainda na gestão Michel Temer ao golpe a ferramenta foi utilizada ao longo do governo Bolsonaro até meados de 2021 integrantes da BIM relatam que o mecanismo era usado sem a necessidade de registros sobre os quais as pesquisas eram realizadas na prática qualquer celular poderia ser monitorado pelo programa sem uma justificativa oficial a utilização da ferramenta gerou questionamentos internos no órgão inclusive com relatos de sua utilização contra os próprios agentes a polêmica resultou em um procedimento interno para apurar os critérios de utilização e a regularidade da contratação dessa tecnologia de espionagem o integrante do alto escalão da BIM afirmou ao Globo sob a condição de anonimato que o sistema era operado sob a justificativa de haver um limbo legal entre aspas ou seja como o acesso a metadados do celular não está expressamente proibido na lei brasileira a agência operava a ferramenta alegando ser em casos de segurança de estado e portanto não estava quebrando sigilo telefônico o problema segundo esse oficial de inteligência era que o programa poderia ser manejado sem controle e não era possível saber se eram feitos os acessos indevidos o uso da ferramenta chegou a ser citado em uma decisão da justiça fruto de uma operação da polícia federal que investigava suspeitas de vazamentos de informações por dois representantes comerciais do programa no Brasil uma mensagem de voz enviada pelo whatsapp por um desses funcionários cujo conteúdo foi citado no despacho revelou que ele tinha acesso a localização dos celulares questionamento legal especialistas integrantes da comissão mista de controle de atividades de inteligência o CCI do congresso ouvidos pelo globo questionam a utilização desse tipo de serviço pela ABIN a lei que regula a agência de 1999 não prevê entre suas atividades o monitoramento de celulares nem a vigilância da geolocalização de determinados alvos nesse caso há três direitos frontalmente violados o direito à vida privada a intimidade e a liberdade de locomoção e não só isso a vida do cidadão está em risco quando a geolocalização é feita de maneira indiscriminada diz Denilson Feitosa Pacheco presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência a Inacis para o advogado Cristian Perrone diretor de direito da GovTech e do Instituto de Tecnologia e Sociedade a falta de parâmetro legal para a BIN comprar e utilizar o programa da margem a questionamento sobre a violação do direito à privacidade e intimidade a própria contratação sem ter um instrumento normativo sobre os padrões de utilização já entraria na linha tênue de ser ilegal mas a sua utilização gera ainda mais preocupação na loja se temos direito à privacidade e intimidade ela só pode ser impactada por uma justificativa de interesse público que seja robusta a geolocalização remota do ponto de vista legal a fiscalização sobre as atividades da BIN cabe ao poder legislativo por meio da CCAI segundo o senador Espiritão Amin do PP de Santa Catarina o ex-presidente da comissão o tema revela a necessidade de atualização do sistema de inteligência precisamos nos preocupar com a defesa do cidadão esse é o aspecto que pode surgir desses programas a pretexto de defender a segurança e a infraestrutura afirmou procurado o ex-chefe da BIN Alexandre Ramagem eleito deputado federal com apoio de Bolsonaro não quis dar detalhes da utilização dos serviços sob a sua gestão isso é com a BIN tem contrato tem tudo a contratação está toda regular se tiver algum questionamento tem que fazer a BIN a BIN porém não forneceu as informações sobre o caso procurada a empresa responsável pelo programa afirmou que não poderia comentar por questão de sigilo contratual em um registro na Associação Brasileira de Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança a BIN a companhia diz que presta uma série de serviços de inteligência como por exemplo geolocalização celular remota e de inteligência na Dark Web a fabricante da ferramenta foi representada no Brasil por Caio Cruz filha do general Santos Cruz ex-ministro de Bolsonaro Caio Cruz não deu detalhes da contratação alegando sigilo essa história está muito estranha está muito mal explicada e é outro típico caso que coloca o governo Bolsonaro o extinto governo Bolsonaro numa situação muito complicada a BIN do Bolsonaro realmente Bolsonaro ele aparelhou a BIN e aparelhou também os institutos que cuidam da inteligência do governo estrutura paralela escândalo das achadinhas durante a maior parte do governo Bolsonaro a BIN foi chefiada pelo delegado da Polícia Federal Alexandre Ramagem que ordenou o esquema de segurança do presidente na campanha de 2018 à frente da agência Ramagem mantinha um contato direto com o então mandatário e seus filhos em 2020 a revista época revelou que a BIN teria produzido pelo ao menos dois relatórios de orientação para o senador Flávio Bolsonaro e seus advogados no pedido de anulação da investigação do escândalo das achadinhas a autenticidade e procedência foram confirmadas pela defesa do senador negócios de Jair Renan no ano passado o jornal O Globo mostrou que um agente disse a PF que recebeu missão extraoficial para levantar informações de negócios envolvendo Jair Renan o filho mais novo do presidente o objetivo segundo ele era prevenir riscos a imagem de Bolsonaro peraí a PF serve para isso? isso aqui está tudo errado Adriano Oliveira bom dia Pedro enviei um e-mail não sei se você leu depois olha lá é um alerta para você não perder uma coisa para a Folha Democrata deixa eu ver aqui o que você me mandou no e-mail meu querido obrigado a todo mundo que está nos acompanhando para vocês ficarem deixa eu ver aqui ah obrigado Adriano muito obrigado para a gente ficar de olho mesmo vou conversar com o Carlito sobre essa informação que você me mandou importante isso mesmo que você mandou aqui já encaminhei a gente vai ver tudo isso é a atuação na CPI da COVID durante a CPI da COVID a BIM teria atuado para levantar informações sobre irregularidades nos estados e municípios relacionados à pandemia conforme revelou a revista conforme divulgou a revista Cruzó eu odeio a palavra revelou o objetivo era mudar o foco dos trabalhos da comissão parlamentar fora dos relatórios diante dos episódios não foram registrados no banco de relatórios da BIM Alexandre Ramagem passou a ser acusado de montar uma estrutura paralela de apuração de casos de interesse de Bolsonaro em 2021 ele foi convocado a ir para a Câmara dos Deputados e negou as irregularidades primeiro se tiver algo paralelo na BIM tem que ter um servidor atuando de forma ilícita ou a utilização do sistema de forma ilícita portanto condenável e nós apuramos e até o momento pelo contrário demonstramos que não tem nós não fazemos o monitoramento de pessoas tá muito mal explicada essa história isso aqui tá muito esquisito como tudo que envolve a BIM é difícil também dizer se isso vai ser investigado mas de toda forma é uma história muito esquisita muito estranha muito complicada gente nesse momento deixa eu fazer aqueles pedidos de grana que a gente precisa mesmo estamos com 70 likes isso aqui é muito importante estamos com 70 likes vamos ultrapassar galera 90 likes hoje eu comecei no horário hoje eu fiz abrir a live antes direitinho aqui com vocês mas estamos ó estamos sem nenhum membro nem membros de presente para você dar só explicando gente no mesmo campo que você manda o superchat dar membros de presente é importante que vocês nos ajudem a gente precisa de 5 membros por live estamos com 36 membros a nossa meta pelo menos é chegar em 100 membros no final do mês a gente precisa muito da ajuda de vocês nessa missão para justamente a gente ficar a gente amplificar aqui o clube de canais e a gente poder fazer um trabalho sério com vocês aqui que é muito relevante aliás a gente não está com 36 estamos com 32 membros faltam aí 68 para vocês nos ajudarem e muito obrigado às pessoas que estão virando membro seja porque a gente faz um jornalismo sério seja porque a gente está se esforçando aqui também para trazer as informações que vocês querem saber também isso é muito importante para todo mundo ficar muito bem informado fala Sandra Helena Martins bom dia camarada bom dia querida por você estar aqui nos acompanhando vamos para uma notícia aqui do cafezinho do meu amigo Miguel do Rosário que ele reproduz o DCM mas é uma notícia que viralizou no Twitter eu vi até o Álvaro do Meteoro Brasil falando sobre essa notícia e que eu considero eu não gosto da Taba Tamaral mas isso aqui é uma boa notícia tá gente o Boulos está indo para a eleição de prefeito de São Paulo para ganhar ele não está fazendo fase de conta ele está inclusive emulando uma estratégia que o Lula fez com o Geraldo Alckmin para ganhar as eleições de 2022 então a gente tem essa notícia aqui partidos de esquerda articulam uma chapa Boulos Tabata para a prefeitura de São Paulo do Kaique Marques aí do DCM com resultado positivo da chapa presidencial formada por Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin que se pese tá gente no mundo ideal eu gostaria que isso aqui não fosse necessário mas infelizmente é isso que a nossa democracia liberal e esse capitalismo selvagem nos impõe Geraldo Alckmin partidos de esquerda começam a articular possíveis estratégias para reproduzir nas eleições municipais em especial no comando da capital paulista uma dupla com perfil semelhante segundo o acordo firmado entre PT e PSOL o líder do movimento dos trabalhadores sem teto MTST Guilherme Boulos será o candidato apoiado pela base de Lula à sucessão na capital paulista a presidente do PT Glaze Hoffman já confirmou o apoio da sigla ao PSOLista em uma tentativa de diminuir a rejeição do candidato ainda mais sobre o eleitorado moderado a proposta que vem sendo apresentada é levantar o nome mais identificado com o centro o principal nome apresentado é o da deputada federal Tabata Amaral do PSB com características mais próximas às do vice-presidente por ora o principal argumento utilizado pelos líderes partidários é que o resultado da disputa em São Paulo em que a chapa vencedora obteve 53,54% dos votos válidos apresentou uma escalada de êxito com a formação de uma coligação moderada então segundo eles é justo que se repita o fenômeno para a sigla de bolos Tabata é considerada a dupla ideal para a chapa municipal mas dirigentes do partido reconhecem as duas possíveis dificuldades para uma composição são elas a deputada também é pré-candidata à prefeitura de São Paulo ela mantém relações com aspirações petistas segundo o jornalista Gustavo Uribe que é a fonte dessa matéria da CNN Brasil em um acordo em que o PT abre mão de protagonizar a chapa é natural que ele queira fazer parte da coligação partidária com o posto de vice-prefeito isso se confirma com uma notícia dada pela Mônica Bergamo Mônica Bergamo não desculpa pela coluna painel da Folha de São Paulo que foi reproduzida pela revista Fórum que é essa daqui só para vocês saberem porque isso também está se desenhando aqui além do desenho Tabata Boulos a gente tem esse caso aqui que é mais provável também o Boulos pode ter a Ana Estela Haddad como vice na disputa da Prefeitura de São Paulo me digam aí no chat e mandem superchats quem que vocês preferem de vice do Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo Tabata Maral Ana Estela Haddad ou um terceiro nome a sua escolha mandem no superchats é uma forma da gente chegar na meta e vocês me responderem uma pergunta que eu estou colocando para vocês aqui nesta live para a gente justamente bater uma bola aqui e todo mundo está aí muito bem informado a respeito de tudo que está rolando não sei se a minha conexão está muito ruim eu estou vendo aqui o que está acontecendo acho que está dando para ver ainda eu acho que eu estou travado mas vocês ainda conseguem me enxergar aqui no YouTube me digam aí como é que está a conexão gente para vocês vocês ainda estão me ouvindo está tudo tranquilo aí para todo mundo que está me acompanhando o Ricardo Alves mandou aqui o velho em placar Ricardo Salles a capital é muito bolsonarista ou fazemos uma boa estratégia ou o idiota da boiada lá entra se vocês quiserem sugerir a vice do bolos mandem no superchat que eu agradeço a ajuda de vocês deixa eu ver aqui só um minutinho só para a gente ficar por dentro de todas as informações acho que a minha conexão está muito ruim ela acaba de balear estou tentando ver o que está acontecendo está pipocando Alexandre Felipe está pipocando está pipocando está pipocando acho que agora voltando ao normal vamos ver o que está acontecendo estamos contentes a curtida gente não esqueçam de curtir o canal compartilhar nas redes sociais de vocês toda vez que eu estou falando para vocês compartilharem é que eu estou vendo aqui se a minha conexão ela de fato ela melhora porque está uma coisa de louco essas chuvas em São Paulo tudo ferrado aqui para a gente poder entender Tiago Gonçalves travou querido está travado está travado está travado está travado como está aí para vocês congelou a imagem congelou a imagem o som vocês estão ouvindo o som está tranquilo para vocês me digam aí que eu estou precisando saber como é que está acho que agora já está melhorando aqui um pouco a conexão vamos aqui ler essa notícia importante secretária de informação da saúde e saúde digital do Ministério da Saúde Ana Esteladade pode ocupar a vaga negociada por Lula quando acertou com bolos que ele seria o candidato da frente progressista na capital paulista ou seja Ana Estela que é uma das autoras do ProUni isso é importante de dizer agora está picando o som Tiago como é que está aí estão curtindo compartilhando estão curtindo compartilhando como é que está aí gente vamos lá vamos lá para a gente não perder aqui a conexão acho que agora está voltando normal melhorou né Sandra é isso aí a gente vai seguindo aqui com essa notícia ela que foi uma das mães do ProUni junto com o próprio Haddad está acontecendo isso o pré-candidato da frente ampla progressista para as próximas eleições da Prefeitura de São Paulo em 2024 deputado federal e líder do MTST Guilherme Boulos pode ter como vice a secretária de informação e saúde digital do Ministério da Saúde Ana Estela Haddad esposa do ministro da fazenda e ex-prefeito da capital paulista Fernanda Haddad segundo informações divulgadas pela coluna painel da Folha de São Paulo nesta terça-feira dia 14 de março o nome de Ana Estela começou a ser veiculado entre petistas para a vaga a candidatura de Boulos à Prefeitura de São Paulo foi acertada diretamente com Lula durante as eleições presidenciais de 2022 ainda na pré-campanha o petista convenceu o líder do MTST a deixar a disputa com a promessa de que ele seria o candidato do campo progressista na eleição municipal em troca Lula afirmou que a vaga do vice seria do PT de preferência para uma mulher professora titular da faculdade de odontologia da USP Ana Estela é coordenadora do núcleo de telesaúde e teleodontologia coordenadora adjunta do núcleo de apoio à pesquisa em políticas públicas escola da metrópole do instituto de estudos avançados e membra do comitê assessor da rede universitária de telemedicina diretora científica da associação brasileira de telemedicina e telesaúde além de membra da rede de líderes por la primera infancia fundada pela ex-presidente do Chile e atual comissária da ONU para direitos humanos a Michelle Bachelet Ana Estela ocupou o cargo de diretora de gestão de educação na saúde da secretaria da gestão de trabalho e da educação na saúde a CGTS do ministério da saúde de 2005 a 2012 e coordenou a idealização e implementação de programas como programa de reorientação de formação profissional em saúde o ProSaúde o Telesaúde Brasil Redes ela também foi assessora do Ministério da Educação de 2003 a 2005 quando participou da formulação e implementação do programa Universidade para Todos o ProUni e do grupo de trabalho de desenvolvimento da lei 10.861 de 2004 que instituiu o sistema nacional de avaliação de educação superior o Sinais atuou também na implementação do acompanhamento da frequência escolar como condicionante do Bolsa Família o projeto Presença então é isso que a gente está acompanhando aqui com o Guilherme Bolo são boas notícias são articulações importantes aqui justamente para o Bolo manter o trabalho dele Ricardo Alves mandou o Bolo só ganha se tiver uma vice uma vice que soe como moderada eu acho que tem que ser mulher eu acho que a Tabata é um bom nome eu não gosto repito das pautas que a Tabata defende do ponto de vista liberal mas eu acho a Ana Stella também um bom nome ela é um nome mais fraco politicamente é menos conhecido mas são dois arranjos muito interessantes é óbvio que o arranjo da Ana Stella agrada muito mais ao PT ao Lula ao próprio Fernando Haddad que se sentiria prestigiado por um aliado fiel nessa disputa pra ganhar no caso então a gente tem essas construções que estão se desenhando gente muito importante pra todo mundo ficar por dentro é gente deixa eu falar uma coisa aqui é o meu querido Lucas que é um dos editores aqui do canal conosco ele mandou pra mim essa notícia ontem e isso aqui é é a cara do grupo Folha fazer pra variar atacando o trabalhador o profissional da ponta o cara que precisa do dinheiro o cara que precisa da ajuda que realmente é importante Luiz Guiglione mandou por isso eu acho que nesse caso a Tabata seja vice do Boulos fica na torcida não precisa torcer né Luiz a questão é o Boulos adotar a estratégia correta vamos ver o que vai acontecer olha só essa notícia do UOL desse Fernando Pedroso motorista de aplicativo faz loja ambulante no carro por que que a prática é perigosa olha só o motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais ao montar uma loja de cosméticos dentro do seu próprio carro o Nissan Versa em Goiânia Matheus Fonseca como se identifica no TikTok publicou os vídeos em que exibe a customização que realizou no veículo para complementar os seus rendimentos no Instagram onde Matheus utiliza o sobrenome Alencar gravou um vídeo dizendo que desenvolveu a ideia no qual chama Loja em Movimento ele também diz que fabrica o suporte onde os produtos são expostos e os vende para outros motoristas segundo ele já são quatro lojas em funcionamento o motorista conta em suas redes sociais que começou expondo os produtos na parte de trás do banco do passageiro depois tirou o assento e fez uma prateleira em L em toda a parte da frente a iniciativa de Matheus porém vai contra as leis de trânsito e segundo especialistas ouvidos pela reportagem pode colocar em risco passageiros e o próprio motorista o maior problema aí é que em uma colisão esses objetos vão se espalhar dentro do carro disse Geraldo Tite Simões especialista em segurança viária sem o banco da frente quem senta no banco de trás fica mais exposto ainda diz o Simões a situação pode se agravar ainda caso o airbag do passageiro a Sony nesse caso com a explosão da bolsa os produtos serão arremessados contra os ocupantes com mais força ainda Lúcio Machado também especialista em segurança do trânsito aponta outro fator além das consequências de uma batida a loja também pode ser um fator causador de acidentes uma loja ambulante tira a atenção do condutor ninguém compra o produto sem questionar preço validade todo o processo de venda tira a atenção da condução do veículo e geraria uma nova infração e sem dizer que quando o objeto desses cai o motorista fica instintivamente pode tentar segurar se colocando em risco o especialista que também é perito em acidentes de trânsito também levanta o risco de um objeto solto rolar para debaixo de um pedal prejudicando mais uma vez a condução do veículo a lei de trânsito brasileira proíbe o transporte de objetos soltos dentro do veículo na resolução 349 do CONTRAN o Conselho Nacional de Trânsito a infração gera uma multa de 195 reais e 5 pontos do CNH a carteira de habilitação a pena está no artigo 248 do Código de Trânsito brasileiro além disso é feita a retenção do veículo até que o proprietário encontre um meio de transportar a bagagem excedente a lei é falha e quem está modificando as leis não estão preocupados com segurança deveriam questionar os especialistas em vez de flexibilizar a reportagem procurou falar com o Matheus mas ele não respondeu as tentativas de contato a Uber diz que não tem dados suficientes para saber se o motorista atua em sua plataforma mas afirma que os motoristas parceiros são responsáveis pelas condições do veículo que utilizam para realizar viagens intermediárias pela Uber a segurança é uma prioridade para a empresa e a Uber recomenda que todos os parceiros observem as orientações das autoridades e cumpram a legislação de trânsito o desrespeito das regras de trânsito configuram uma violação ao código da comunidade aos termos e condições exigidos tanto de parceiros quanto de usuários na mesma linha a 99 emitiu nota dizendo que motoristas parceiros são profissionais autônomos e tem liberdade de comercializar produtos ou serviços em seus veículos desde que legalizados cumprindo a legislação local e sem que infringam os termos de uso da plataforma essa matéria é de 9 de março de 2023 Felipe Pedroso fez questão de assinar ou seja ele ele dá autentica informação não aconteceu uma coisa que é muito comum nas redações que é justamente o cara quando não concorda muito com a matéria ele não assina vai lá o UOL faz uma matéria dessas e fica por isso mesmo aliás o superchat gente ainda estão faltando nesse momento 30 31 pilas então quem puder ajudar é muito importante estamos só com 84 likes vamos chegar em 100 likes gente é muito importante isso pra mim e pra todo mundo poder acompanhar tudo o que está acontecendo pois é enquanto está acontecendo essa notícia uma mesma notícia de maio do ano passado do Lucas Lucena enaltece motorista de aplicativo que faz esse tipo de transporte observação essa notícia do Felipe Pedroso é em Goiânia tá em Goiânia de um motorista que viralizou no TikTok em São Paulo o UOL trata diferente a notícia isso é uma coisa que o Carlito sempre fala aqui no canal ele fala lá no historiador e fala aqui na Folha Democrata gente o preconceito e o favorecimento de sudestinos eu falo isso sendo um sudestino eu nasci em São Paulo nasci na Avenida Paulista eu teria todos os motivos pra tentar passar pano nisso aqui só que não dá pra passar pano nisso aqui isso aí é preconceito com trabalhador autônomo e é o UOL servindo de assessoria de imprensa da Uber e dá 99 táxis e eu falo isso quem comprou o livro Internet Heroes sabe disso pra você comprar o livro Internet Heroes você tem que ser membro progressista aqui do canal eu fiz um perfil dessas empresas eu conheço essas empresas conheço elas antes dos abusos trabalhistas inclusive que a gente identificou ao longo com o tempo e elas continuam sendo protegidas pela mídia corporativa elas continuam sob essa proteção mas vamos ler aqui essa notícia do UOL lá de maio do ano passado motorista de app faz sucesso com mercadinho móvel dentro de carro em São Paulo o motorista de aplicativo faz sucesso nas redes sociais depois que um passageiro publicou a foto do seu mercadinho móvel em que ele mantém atrás do banco dos passageiros enquanto roda pelas ruas de São Paulo Gilberto Felipe Lima Neto de 50 anos vende balas refrigerantes e até mesmo cervejas para passageiros durante o trabalho de condução que ele exerce 5 anos o cara faz isso para completar renda porque ele ganha uma miséria sendo um motorista de aplicativo Gilberto contou que a ideia surgiu ao ver os passageiros falarem que estavam com fome cada passageiro que entrava falava que tinha fome eu pensava vou fazer um atendimento legal e levar algo para o passageiro acabei montando um mercadinho disse ele o passageiro merece por conta da correria tem uma água tem um refrigerante quer comer um pé de moleque eu também tenho Gilberto afirmou que os passageiros se assustam com tanta mercadoria digo opa por favor seja bem-vindo consuma bastante e eles ficam muito felizes criança então nem se fala falou disse que faz uma bala ser uma cortesia e possui mais de 30 tipos delas balinha é cortesia tem mais 30 tipos meu carro meu carro é museu de bala pois tem bastante balinha antiga mas ele já passou por algumas situações de furto envolvendo principalmente álcool em gel e cerveja mas finge o que não vejo e deixe ele ir embora disse Gilberto para não deixar o cliente constrangido o motorista relatou o susto com a repercussão da foto do seu carro uma amiga mandou ó você tá famoso eu pensei tá de brincadeira segundo Gilberto a ação foi feita pensando no passageiro eles gostam e consomem acho que precisa mais disso é com o dinheiro deles que pagamos as nossas contas pois é quando é em São Paulo quando é com o seu Gilberto a coisa é tratada com glamour quando é o Felipe em Goiânia a coisa é tratada como crime do Felipe não o Matheus Fonseca desculpem Fernando é o autor daquela matéria e o Matheus ele foi diretamente prejudicado pelo UOL porque ele gravou um vídeo nas redes sociais que eu vou exibir aqui e aí vocês vão ver aqui ó tá no jornal no ataque rapaz é motorista de aplicativo e montou uma mini loja dentro do seu carro para fazer um extra não satisfeita o UOL fez um artigo em que sobre o rapaz criticando chamou representantes da Uber e da 99 além dos seus famosos especialistas resultado ele vai fechar a lojinha dele parabéns UOL por ajudar quem busca trabalhar honestamente para sustentar a família se o rapaz estivesse vendendo maconha o seu jornalista ia fazer matéria ou propaganda pois é isso é realmente muito bizarro a parte da maconha é coisa de extrema direita né mas é mas vamos ver aqui o vídeo dele só para a gente fechar bem vamos lá fala gente infelizmente eu quero me despedir da loja quero também pedir desculpas a vocês e a UOL que fez um artigo tá bom um artigo aí chamando a minha conduta de perigosa né chamaram especialistas do trânsito chamaram também a Uber 99 para participar da conversa e eu quero agradecer a vocês UOL que tem mandado sustento para minha casa que tem mandado o alimento o dinheiro para pagar as contas que está aqui na rua aqui ó das 5 e meia da manhã até 8 horas da noite trabalhando para ajudar o Matheus Fonseca igual vocês colocaram na reportagem aqui mas não conseguiram falar com o Matheus Alencar um site tão grande desse não conseguiu falar comigo então eu peço desculpa a vocês tá e infelizmente eu não vou poder continuar com a loja porque vocês já estão me sustentando já estão mandando dinheiro para mim e eu quero agradecer a vocês tá bom é isso queridos esse aqui é o jornalismo corporativo sendo jornalismo por isso que eu estou falando para vocês por isso que é tão importante o nosso trabalho aqui na Folha Democrata por isso que eu me empenhei por exemplo naquela matéria sobre a Sercred temos que nos preocupar com os trabalhadores e por isso gente ficaram faltando algumas ajudas muito obrigado Julia Lisboa pelo carinho aqui está todo mundo sempre comigo nos acompanhando não esqueçam de pedir os livros de vocês se vocês viraram membros aqui do canal infelizmente não fechamos com nenhum membro mas faltam 10 likes aqui para a gente fechar com 100 curtidas e eu preciso fechar aqui a live mas muito obrigado pela presença de vocês vida longa e próspera gente bom dia para todo mundo bom café da manhã para quem não tomou café gente até mais tchau tchau ah e um aviso especial para quem quer contribuir financeiramente além dos membros e a live já fechou clica nos três pontinhos aqui embaixo tem um recurso chamado valeu demais que é um coração com cifrão no meio manda contribuições lá que você nos ajuda imensamente gente até mais tchau tchau tchau